O projeto das teles, para deixar bem claro em relação a isso, teve uma liminar e a devolução do projeto veio para a mesa diretora da casa. Como presidente, eu não pautarei esse projeto, acabei de dizer aqui a alguns senadores, não pautarei esse projeto, enquanto ele não estiver com a condição da decisão final pelo Supremo Tribunal Federal. E na sequência da decisão, na sequência da decisão, eu vou, da decisão do Supremo, aí eu vou tratar de forma regimental, aberta e clara para que todos tenham conhecimento do que está acontecendo dentro da casa.